Fala galera, tudo bem? Eu sou o Kleber do Criador do Capê e hoje nós vamos a mais um vídeo do canal. Hoje, infelizmente, eu trago um problema que nunca tinha acontecido aqui no Criador. Aconteceu na semana passada, eu tentei procurar a causa e até o momento não consegui. E eu vou mostrar para vocês uma ave que estava criando e eu abri o ninho, peguei ela na mão, soltei dentro da gaiola, ela estava bem. Eu limpei o ninho, voltei os tilhotes para dentro do ninho e aí essa ave voltou para dentro do ninho. Na par da tarde, quando eu voltei para dar uma olhada novamente, ela já estava fora do ninho, com início de problemas neurológicos. Como pela manhã ela estava muito bem, eu achei que fosse apenas um problema de cálcio. Fiz o tratamento e acabou vindo a óbito. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os sinais clínicos, como vocês podem ver, cegueira em coordenação motora, tremores, ela não para de tremer. Ela sempre apoiando em algum local estático, como coxo, grade, gaiola. E se vocês notarem, às vezes quando ela sai desse câmbio, ela começa a girar sobre o eixo. Isso pode ser indicativo de alguma deficiência de vitaminas ou de alguma outra. Olha, notem, ela gira e tem coordenação motora e aí ela cai e encosta a cabeça. Notem que a pata também não tem coordenação, então ela fica mexendo a pata embaixo da grade, porque ela não consegue apoiar, tremendo bastante e ela não consegue se movimentar direito. Ela vai andando e vai caindo. Ela tenta subir na grade e acaba caindo. Então, ela cai e começa a ter episódios tipo convulsões e eu acho que é alguma coisa próxima aí, porque não dá para fazer uma avaliação. Ela não está enxergando e está dificultando bastante o exame. Eu estou tentando uma deficiência de cálcio, mas não sei se é isso. Essa incoordenação motora me incomoda. Esse giro sobre o eixo, sempre girando para o lado esquerdo, também tem me incomodado bastante. Pode ser uma aflatoxina, pode ser esteriose, pode ser muita coisa. Se vocês prestarem atenção, ela está com paralisia de língua e está mordendo a língua dela, entendeu? Eu vou... Olha, eu estou tentando dar um pouco de cálcio para ver se melhora, mas paralisou a língua dela. Eu acho que vai ser bem difícil salvar. Eu acabei de dar o cálcio, olha. Ela ainda continua com toda a característica, olha. Ela gira para o lado direito, a língua paralisou. Isso tem cara de alteração neurológica. Ela está bicando a grave. Alteração neurológica grave. O que pode ter sido, não sei. Ela estava chocando. Na verdade, ela estava com o filhote, ela estava dentro do ninho. E quando ela saiu, ela saiu desse jeito. Olha para vocês terem uma ideia. Aqui tem o filhote. Olha, ela está na segunda rodada ainda. Então, falar que ela foi com excesso de postura, não é. Na primeira rodada foram sete ovos. Na segunda, ela botou seis. E eu não sei o que pode ter acontecido. Eu acho bem difícil salvar. Ela não está enxergando. Eu já fiz o reflexo ocular nela. Olha, eu coloco o dedo, ela pega como se ela estivesse querendo comer alguma coisa. Mas ela não está enxergando. Olha, de tempos em tempos, ela tem as crises mais graves. Agora mesmo, ela começou a gritar. Olha, olha. Ela ainda tentava subir no puleiro. E agora ela não consegue. Notem que ela vai continuar tremendo bastante. E ela fica sempre encostando em alguma coisa estática. Agora ela tenta subir e acaba caindo. E muitas vezes ela vira de bruxo com as costas na grade e continua tremendo. Eu viajei, cheguei ontem. Ela estava bem. E aí eu fiz a avaliação. Ela estava tirando dois filhotes. Aí hoje de manhã eu cheguei, avaliei. Ela estava chocando. Ela saiu, comeu. E eu fui cuidar dos bichos. E aí desci, uma meia hora depois eu voltei. Ela estava gritando dentro de mim. E aí quando saiu, ela já saiu dessa forma. Então, eu não sei o que pode ter ocorrido. Mas é um problema claramente neurológico. Vocês notaram que ela teve muito sinal neurológico. Ela teve tremores. Ela teve... Ela girou para apenas um dos lados. Ela teve cegueira. Ela teve uma série de sinais clínicos neurológicos. Procurei... Isso pode ser causado por hipocalcemia. Pode ser causado por vírus. Ou causado por bactérias. Eu não entendi até agora o motivo. Eu estou procurando. Eu não fiz a necrópsia dela. Porque já estava à noite quando ela veio a óbito. Mas eu estou lendo bastante para tentar descobrir as possíveis causas. Mas até o momento eu não consegui. E agora uma coisa eu garanto. Extremamente agudo. Ela iniciou o quadro. E veio a óbito em... Mais ou menos 3 horas. Não passou disso. Se você gostou do vídeo. Dá o joinha. Compartilha. E se está com alguma dúvida. Ou tem alguma suspeita do que pode ser. Comenta aqui embaixo. Que assim que der eu respondo. Até o próximo vídeo.